Música 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 Quem vem lá Surgindo lá de trás Do mar Será que a luz Trazendo-te Doado a mão Música E com quem É picadinho Quero ver Moeda Quero ver virar Na hora que o amor Chega O amor é ver Nosso rei Pantou Sua voz é lei No maracantou Ei, senhor Prepare o Caranguejo, sal Refogue, escalda O som Apure o vinho Que eu digo a gente Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Da ilha De Itamaracá Prepare a rei De Tintuco Que o amor Veio em bola Mais um O amor é ver Nosso rei Pantou Sua voz é lei No maracantou Que o amor Tchau. O amor é ler Nosso rei banto Sua voz é ler No maracatã É como morte Quem vem lá Surgindo lá de trás do mar Será que a luta não vai bom Trazendo de um lado o amor Ei, ei, oh, ei É fica aí que eu quero ver Moela, quero ver virar Na hora que o amor chega O amor é ler Nosso rei banto Sua voz é ler No maracatã O amor 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 é ler No maracatã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto